Fala Jack, com mais um vídeo no canal E bom galera, hoje estou trazendo Super Mario 64 Foi um game muito bom do Nintendo Super Mario 64 Um dos melhores, além de Zelda né galera Então, vou fazer um game retrô aqui dele, beleza Das coisas aqui Pra quem é de agora, a partir desse ano né Quem não conhece o Super Mario 64 É um grande game da N64 né O grande que fez muito sucesso Esse game na época de 90 né galera Então, é um game excelente, de gráficos excelente Podem até ver galera, você pensa que é um gráfico bem bom mesmo Além disso, existe texturas HD pra ele, beleza galera Que você pode instalar agora nos dias de hoje Textura HD pra deixar ele mais HD ainda do que É, mas eu prefiro assim, no modo natural Que eu acho bem bacana desse jeito assim, divertido muito mesmo Né galera Então galera, é um game Aqui você tem que ralar muito Que você precisa conseguir 120 estrelas Pra conseguir Né É Pra conseguir recuperar a princesa Zelda Beleza Então, além disso, ele tem várias jogabilidades Como a rasteira, os mortais Ó, corre, volta, pula Tá vendo galera, tem Além de ser os golpes também ó Ó, pulou Na frente Jogou Ó, ó Cortou ar de novo É um game muito excelente E bora deixar de conversa e bora ver como são os níveis né Então vamos lá galera Se vocês quiserem baixar pro seu emulador aí de N64 no smartphone, beleza Vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem Do emulador, vocês procuram aí N64 ou id, velho Porque esse emulador aqui Né, é tanto bom Mas é É razoável Não Não pesa muito, entendeu Então Recomendo mesmo Pra relembrar sua infância aí ó Esse game aqui Então bora lá galera Então bora lá Moedas no céu Mas eu preciso do chapéu né Então não vai dar Aqui eu já desbloquei as coisas já galera Já fiz tudo aqui Beleza Não, pera aí Eu vou pegar outra estrela ali Vou tentar conseguir pegar Outra estrela Que fica bem aqui ó Vamos atrás de uma estrela aqui Além disso galera Existem vários bugs também Desse Mario 64 Beleza Pera aí galera Deixa eu só Esfaziar aqui velho Que ele vai pular em cima de mim Olé Eu preciso subir naquele negócio E apertar o Z Aperta A e Z Ixi Não vai dar Não vou conseguir não galera Depois eu tento Mas não agora Pula Existe um bug Bem aqui galera Mas eu vou morrer Se eu for fazer esse bug Então bora Pegar algumas Moedas ali Vou te mostrar um bug É um bug razoável Tá galera Não é um bug Excelente não Então bora aí Pera aí Vou quebrar esse daqui Acho que tem umas moedas por aqui Assim eu recupero minha vida Pegando moedas Isso Então vou O bug é o seguinte Tá vendo aquelas bombas ali galera Essas bombinhas aqui ó Ela vai ter que me seguir Vou ficar em frente ao portão Assim ó Ela vai tipo me empurrar Entendeu Pra dentro Você vê ó Ó Ó Ó Vem 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 Ó galera Eita porra Vai Não consegui não galera Não consegui não Não consegui não Não consegui Mas a moeda entrou Entrou Não consegui galera Porque ele Tipo Se ele ficar empurrando pro lado Você não consegue Entendeu Fazer o bug Então Infelizmente não consegui Fazer esse bug Mas enfim né Eu tava querendo pegar uma moeda Aqui agora velho Mas Pera aí galera Eu tô sem o chapéu Preciso de 8 estrelas Pra desbloquear o chapéu Então bora voltar Em outro nível aqui Pera aí Pera aí Eu só preciso de 8 estrelas Pra pegar o chapéu Que é lá no céu Aqui ó Então bora aqui voltar Cadê Keystart E bora voltar Encher de costa Que é Sair da missão Fica aqui ó Pra você pegar o chapéu Voador Entendeu Então bora Pega o chapéu Com asas E pra Eu vou aqui no outro mundo No mundo das dev Pra gente conseguir Pegar A outra estrela Beleza Bora lá galera Vou postar uma corrida Mais um pinguim Agora velho Pra conseguir A oitava estrela Pra gente Conseguir pegar O chapéu Com asas Já fiz essa missão Também Do pinguim Além disso A ron está em português Galera Então Fica bem mais fácil Bora ver Ó A armária meu amigo Aqui Aqui Passar a corrida Aqui Tem que passar a mil Aqui Segue Ficam as partes Aqui Meia Eita Agora Isso 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 A morri velho Vamos tentar mais uma vez Galera Pera aí galera, vou tentar mais uma vez Que deu falha Mas enfim né Consegui essa terceira estrela aqui Então bora lá Só vou finalizar esse vídeo quando concluir essa Missão aqui das neves né Que é conseguir a estrela Deixa eu ver se tá acabando a memória Ah graças a Deus Bora lá galera Tudo bem, tudo bem Bora apostar a corrida nessa bagaça aqui Que eu vou tentar te vencer Então bora lá Galera só tá travando o áudio do game Porque o game é antigo e é de emulador E ele não fica travando não tá galera Pode confiar porque Eu estou gravando além disso né E aí tô gravando com áudio, com voz Então por isso que o áudio fica meio travando Entendeu, porque eu tô gravando aí os FPS caem Por causa que é um game de emulador Claro Isso, mano que cagada Mas não é aqui a parte mais difícil Galera, é lá na frente Mas acho que ele vai ganhar essa corrida Ah velho Não acredito mano Galera, eu preciso dessa estrela Com ela eu consigo 8 Com ela eu consigo 8 estrelas e posso desbloquear o chapéu Mas eu preciso ganhar Tem uma parte lá pra baixo que é mais difícil ali Que você precisa passar bem no meio Pra não cair dos lados Entendeu, então Então é um negócio aqui Vou tentar passar a mil aqui mano Na frente dele aqui Porque esse pingonho aqui é chato pra caralho Olha mano Não mano Não Que vacilada Ah não mano Caramba Não preciso dessa estrela Eu poderia derrotar o cachorro Daquele primeiro level Mas eu não vou O casca é muito chato Porque ele fica te derrubando e te mata rapidinho Eu prefiro postar a corrida Mas se eu não conseguir aqui Eu finalizo o vídeo Porque eu não vou conseguir não É porque eu sou ruim mesmo E é meio complicado jogar emulador de celular Entendeu É muito ruim mesmo jogar emulador de celular Além disso Porque também o dedo fica em cima do personagem Aí se complica mais né galera Então Bora lá tentar mais uma vez mano Tentar mais uma vez aqui nessa bagaça Ah mano Nós vamos ter que conseguir essa Merda aqui Eita mano Já é morrendo Ah mano Ela não tampa Ela tampa a minha frente Nossa mano Que cagada Que cagada Que cagada legal Se eu conseguir mais moedas Eu conseguir juntar mais uma vida Eita É aqui galera É aqui galera É aqui galera É aqui velho Ah mano Ah mano Isso Chupa Consegui galera Aleluia irmão Deus seja louvado Paz de Deus Seguimos galera Ele vai dar uma estrela pra mim E bora lá Ativar o sininho Você Quebrou meu recorde Inacreditável Eu achei que você fosse o mais legal O mais legal Agora provou que você Também é o mais rápido Não posso te dar uma medalha de ouro Mas pegue essa estrela Você ganhou Chupa Agora nós conseguimos desbloquear O céu Pra gente ir pra Pegar o boneco com asas Então bora lá galera Rapidinho Pegar o boneco com asas Só estou mostrando o gameplay aqui galera Beleza Você recuperou as estrelas Agora você pode abrir a porta Com a Grand Estrela Mais Bros Mas eu não vou Derrotar o boss agora não Não vou derrotar ele agora não Vou deixar lá Depois que eu conseguir o chapéu E finalizar o vídeo Beleza Eu preciso desse chapéu Por causa que tem um livro Então bora aqui galera Olha pro céu Acho que agora vai Ah não mano Acho que eu preciso derrotar o boss Mas eu não vou Derrotar ele agora não galera Não deu Pensei que isso ia pegar outra estrela Porque ele fala aqui Entendeu Eu falo com o Toad Ele fala que Não sei o que Pega outra estrela Aí aperta C mais Aí ó Bem aqui ó Cadê Aí ó C mais pra cima Essa setinha aqui pra cima Aí você olha pra cima Então Não deu Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilhe com seus amigos tá Eu vou trazer mais Retro de Games Além disso já trouxe Zelda aqui no canal né Mas Eu parei com a série Porque não estava dando mais audiência Nem visualizações Então Se vocês querem mais vídeos de Retro de Games Compartilhe aí com seus amigos Deixe o like Beleza galera Eu vou trazer vários Retro aqui de Games no canal Do N64 Super Nintendo Game Boy Advance Mega Drive Tá Beleza Próximo vídeo eu vou trazer um game de Mega Drive Que é o Smart House Né Um game meio de terror Macabro Porque só a porra Aquilo lá E difícil também Então é isso galera Valeu E Até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui Tchau Tchau